Bom, todos os dias aqui no TVC, agora, Dona Mari Verda, nós realizamos um sorteio. Na segunda-feira é o gás na sua semana, na terça-feira o tanque cheio. Foi a promoção de um sucesso imenso aqui no TVC agora. Na sexta, a gente sorteava... Uma cesta básica, que não era nada básica. Porém, alô, Dona Renata! Não veio buscar. Não veio. Perdeu. Estamos levando pra casa. Estamos. E vai estar na mesa da ceia de... De Natal. De Reveillon. De Reveillon. Obrigado, Renata. Foi a última sorteada da sexta. Foi a última sorteada, mas aí você não veio, Renata. É nossa. Brincadeirinha! Brincadeirinha porque... Vem pra cá, Dona Mari. Ela sabe que o Danilo já está aqui. Por favor, Danilo, pode entrar. Vem pra cá, o Danilo. Tudo de verde mesmo, hein? Ô, Giba, aí, ó. Você tá falando que é palmeirense, mas duvido que você é mais palmeirense que o Danilo. Duvido, Giba. Olha aqui, ó. Vem pra cá, camisa, cabelo. Obrigado. Vocês são moradores de qual bairro? Do Imperial. Lá no Jardim Imperial. Isso. E a Renata sempre tá assistindo TVC agora? Sempre. E ela participando? Ela acompanha sempre. Participando. E ganhou? Ganhou. E por que demorou? Então, ela sempre concorre, né? Mas é agora que ela teve a sorte de... Olha aí, ó. Tá vendo? A sorte, Renata, que o nosso compromisso são com vocês. É com vocês. Terexpectadores barra ouvintes. Então, ganhou. Nossa produção liga, insiste, vem buscar. E aí, hoje nós iremos entregar a cesta. Ela ganhou. Então, senhor Ricardinho, a cesta básica, que de básica não tem nada. Nada, nada, nada. Israel, e eu falei com ela na sexta-feira, mas é por conta do feriado, de Natal, né? Ah, tá. Então tá desculpado. Muita gente em casa. Isso é pesado, né? Já vou... Vamos entregar aqui, ó. Danilo, pode? Deixa eu segurar aqui pra você. Segura. Desculpa, diretor. Ai, meu Deus. Desculpa, diretor. Pode deixar o seguro pra você, tá muito pesado. Vem embora? Sim. Tá precisando? Tava. Lá em casa são quantas pessoas na sua casa? Cinco. Cinco? Olha, família grande. Uma esposa e três filhos. Já garantiu a compra do mês, então, hein? Verdade. Pra segurar, então. Danilo, muito obrigado. Muito obrigada, Danilo. Faça bom uso. Manda um abraço pra Renata, pra escrever. Quer mandar um abraço pras crianças? Quero. Um abraço pro Kenzo, pro Enzo, pro Anderson e pra Renata. Muito bem. Um abraço pra todos vocês. Um beijo. Um beijo também. Pra vocês, família, tá bom? E todo mundo do Jardim Imperial. Danilo, aguarda ali pra gente fazer uma fotinha daqui a pouquinho, tá bom? Pode ir lá. Pode sair por ali, por favor? Muito bem, dona Mari.